Nunca nada tinha mexido tanto comigo, sabe? Mexeu duplamente, mexeu no dia, eu fiquei assim, eu não conseguia reagir porque eu pensei, cara, é uma das nossas, porque é claro, a Marielle é uma mulher negra e era bissexual, mas ela foi executada porque ela era a voz que reagia àquilo, como nós todos defensores dos direitos humanos somos, né? Então era uma das minhas, não era uma das minhas do meu partido, não era uma das minhas, era uma igual a mim, né? Então teve esse sentido, mas a gente não pode se curvar o medo que eles causam na gente, certo? Porque a gente está aqui para lutar contra isso. O Marighella tinha uma frase, né? Eu não tive tempo de ter medo, eu sinto medo, eu não gosto dessa ideia robótica e heróica que os comunistas e os revolucionários ali tinham naquele período, década de 60, 70, que nada nos causa medo, nada nos causa dor. Não, eu tenho muito medo, né? Quando eu vejo essas coisas, quando eu vi a morte da Marielle, eu fiquei nervosa, quando eu vejo as coisas com a minha filha, né? Enfim, eu fico temerosa, mas não é correto deixar o medo ser maior do que a nossa vontade. Não, eu tenho muito medo.